Música Dois projetos de lei entraram em redação final hoje durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Paraná. O primeiro deles dispõe sobre a criação do cartão social do transporte metropolitano, destinado a pessoas desempregadas que querem buscar uma oportunidade de emprego ao final da pandemia. Já outra proposta prevê o repasse de recursos do Fundo Judiciário para o Fundo Estadual de Saúde, como medidas de combate ao coronavírus. Além destes, outros 12 itens foram analisados na ordem do dia. Em sessão extraordinária, foi discutido o projeto de lei que unifica os quadros de pessoal do Poder Judiciário do Paraná, uma forma de reorganizar a estrutura das unidades judiciárias paranaenses. Nós aprovamos hoje, e agora só falta a redação final, de dois projetos muito importantes do Tribunal de Justiça do Paraná, que atendem um comando dado pelo Conselho Nacional de Justiça, onde nós estamos fortalecendo a estrutura de atendimento à população no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, nós estamos extinguindo cargos no segundo grau e, efetivamente, dando maior instrumental para o trabalho dos juízes nas comarcas existentes no Estado do Paraná e, obviamente, nas várias também, das diversas áreas, várias da família, fazenda pública. Ou seja, nós estamos dando uma estrutura nova ao Poder Judiciário, aos juízes. Isso é fundamental. Foi um trabalho realizado, inclusive, pela Amapar. Parceria, obviamente, o projeto foi encabeçado pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Alberto Chisto Pereira. E é um projeto que moderniza a estrutura do Poder Judiciário do Paraná, unificando essas carreiras. Também voltaram à pauta as propostas de reajustes nas custas dos cartórios. Um projeto que chegou na Assembleia Legislativa ainda em 2019, é uma atualização dos valores. Ele não entra em vigência em 2020, é apenas para o ano de 2021. Ele ainda está sendo votado, debatido e discutido e é, na verdade, uma correção de valores. É importante destacar que, durante a pandemia, 200 milhões de orçamento da Assembleia foram repassados ao governo do Estado a fim de dar respostas rápidas à população. 100 milhões para a compra de vacina contra a Covid-19, 37 milhões para novos leitos de UTI e enfermaria, 1,5 milhão para universidades estaduais comprarem equipamentos para aulas remotas, 50 milhões para a recuperação de estradas, 2,5 milhões para a conclusão do Hospital Erastinho, que atende crianças com câncer, 12 milhões para a duplicação da Avenida JK em Matinhos e mais de 130 leis criadas durante a pandemia. Se você quiser mais informações, acesse o portal do Legislativo, assembleia.pr.leg.br.